E agora eu vou acionar a repórter Tati Simon, que está lá na loja Todimo. Bom dia, Tati. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão aí ligados no TVC Agora, nesta quarta-feira. Um dia especial aqui para o varejo em Três Lagoas, viu? Porque eu falo ao vivo na loja Todimo. A loja que inaugurou hoje, aliás, acabou de abrir as portas aqui em Três Lagoas. E eu estou falando de uma loja, Israel, que está no mercado há 37 anos. Aliás, tem 28 lojas espalhadas em três estados, além de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná. E se você não conhece a rede, eu estou falando de uma loja que é uma empresa completa para construir, reformar e decorar. Mas chega de conversa, eu vou conversar com quem entende mesmo do assunto, que é o Walter, que está aqui ao meu lado, gerente de marketing da rede. Walter, é um prazer falar contigo. Por que abrir as portas em Três Lagoas? Olá, bom dia, bom dia, Israel, bom dia, Tatiane. Primeiro, assim, uma cidade pujante como essa, a gente já tinha planos para vir para cá bem antes. Mas como a gente tem que passar por essa pandemia, os planos atrasaram um pouco. Chegou a hora de inaugurar Três Lagoas. Então, a gente está muito feliz, fomos muito bem recebidos aqui em Três Lagoas, pela população, pelo comércio local. Então, a gente é uma loja completa que vem para cá para ajudar a desenvolver a cidade, trazendo solução para você que pensa em construir, reformar ou decorar. A Todima é completa, 38 anos já de tradição e qualidade, Tatiana. Três décadas, né? E o que a gente encontra na Todima? Conta para a população. Hoje, você aqui na Todima, a gente tem a solução para tudo. Desde o acabamento, desde o início da obra, da construção, até o acabamento, decoração e iluminação. Então, você vai encontrar uma grande linha aqui, para linha para banheiro, bacias, cubas. Você vai a parte de LED elétrica, tem ferramentas. Nós temos a parte de metais. E a nossa especialidade são os pisos de revestimento porcelanato. São mais de 700 modelos que você vai encontrar aqui na loja. Então, eu acho que, assim, as pessoas, às vezes, não têm opção na cidade, ela vai em outra cidade, tem todo um perigo, né? E aqui, não. Hoje, você compra em Três Lagoas, o imposto fica em Três Lagoas, isso é progresso, é desenvolvimento. Então, aqui, você vai encontrar tudo para construir, reformar e decorar. A gente está falando de desenvolvimento, progresso. Quantos empregos gerados, Walter? Hoje, diretamente, a gente está com uma equipe de 40 pessoas, né? O grupo conta com 1.300 famílias, 1.300 funcionários. Indiretamente, a gente trouxe para cá local, né? Pessoas da cidade trabalharam aqui, mais de 200 pessoas. Bacana. O setor da construção civil, que é o grande forte aqui da loja, está aquecido em Três Lagoas na avaliação do grupo? A gente entende que Três Lagoas, ela tem, sim, esse momento de crescimento, como em todos os outros estados. Existe um déficit habitacional muito grande e, enfim, as pessoas hoje, com essa pandemia e com juros baixos, preferiram investir em imóveis, construir, reformar, que isso é muito mais lucrativo e rende mais. Você valoriza seu imóvel, essa casa vai valer mais. Então, é investimento. E o momento está para a construção civil. A gente traz para cá toda a solução para atender toda a região, além de Três Lagoas. E, Walter, não é só quem está construindo, né? Quem está reformando, ampliando aquela área de lazer no quintal de casa, aqui também é o lugar certo. Sim. Você tem, você precisa de uma ampliação, você que quer fazer uma reforma pequena. Nós temos tintas, por exemplo, para você decorar a tua casa. Nós fazemos a tinta na hora, são mais de 1.700 cores. Nós temos também a parte de hidráulica, né? Que a pessoa precisa para uma obra. Enfim, precisou de qualquer coisa para casa, aqui na Todinho você encontra. Bacana. Eu estou encantada também com a variedade de lustres, né? Que vocês têm aqui. É um grande diferencial da loja? Bem lembrado. O nosso setor de iluminação, a gente trouxe todas as peças de lançamento, lustres pendentes, nós temos spots, trilhos, né? Você vai encontrar tudo em iluminação. Então, ficou um setor muito lindo, que a gente vende muito bem as partes de iluminação. E outro melhor, sabe, Tati? Não falei ainda. Está tudo em 12 vezes sem juros. Então, você pode comprar em 12 vezes sem juros. Temos um panfleto aqui, com mais de 100 ofertas para inauguração. A nossa loja conta com transporte próprio, nós que entregamos, não é terceirizado. Então, nós temos todo um suporte, treinamento da equipe, está atendendo bem, foi treinado. Então, vem para cá que a qualidade é em tudo. Walter, eu esqueci de perguntar, mas você entrou nesse assunto. Estamos na semana de Black Friday e inauguração. Vai ter desconto em dobro? Olha só, nós estamos preparando uma campanha, além dessa de inauguração hoje, nós treinamos a campanha do Black Friday, treinamos bastante coisa com preço muito baixo, tá? Então, assim, nosso Black Friday, ele não acontece o mês inteiro. É no dia do Black Friday, que é sexta-feira e sábado. E aí, a gente traz coisas que realmente vale a pena comprar. Não é aquela enganação que a gente vê, às vezes, no mercado. Na Todimo, você vai realmente comprar coisas baratas. Nada de Black Friday, né? Walter, vamos reforçar o endereço para o pessoal de casa vir, então? Olha só, é muito fácil. Você pega a Capitão Linto Mancini, número 311, em direção à Lagoa Maior. Para a comodidade, a gente alugou um galpão na rua João Carrato. Antes, no semáforo, antes da loja, você vira à direita e já tem um estacionamento próprio para você estacionar e fazer as suas compras com tranquilidade. Então, vem para cá. A Todimo, a gente nasceu para construir. Esse é o nosso slogan. Então, a gente está aqui de braços abertos para receber você, sua família, de Três Lagoas, de toda a região. Vem para cá, nosso horário de atendimento. É das 7h30 às 18h. E isso para você ter mais comodidade e ter um tempo para vir para a loja e conhecer. Venha hoje, que a gente tem bastante oferta. Está certo, Walter. Obrigada pelas informações. Olha só, Israel, eu vou me atrasar um pouquinho, porque eu vou passear aqui na loja. Eu que estou pensando em construir, você sabe disso. Vou ficar aqui um pouquinho mais. Depois eu te conto as novidades para você também. Até mais. Está certo, Tati. Você também sabe que eu também já estou pensando em reformar a minha casa, porque a família está crescendo. Então, eu já tenho o endereço certo. Vou direto nas lojas Todimo. Parabéns ao grupo Todimo. Sejam todos bem-vindos a Três Lagoas, essa cidade que está progredindo e está de braços abertos a todos vocês. Obrigado, Tati. Obrigado ao Walter, direto das lojas Todimo.